Então é pra todos os tipos de cabelos E gente, a gente vai continuar com o cabelo assim Separou a mechinha, prende bem na raiz Uma divisória deste jeitinho Oi meus amores, sejam bem-vindos ao nosso canal Pra quem não me conhece, eu me chamo Giovanna, mas pode me chamar de Gi E no vídeo de hoje são penteados gringos, gente, que tá super na moda Então vim aqui fazer esses penteados com vocês Super lindos e fáceis Esses penteados são pra qualquer tipo de cabelo Liso, com curvatura, curto, comprido Pós-BC, que é o meu caso, faz uns 20 dias que eu fiz o meu BC Vou deixar na descrição e nos cards Então é pra todos os tipos de cabelos Então já pega a sua escova de pentear Já pega uma gelatina, gel ou creme de pentear E suas colinhas de silicone ou até as de tecidinhos No meu caso, eu tenho essas aqui pretinhas Mas eu vou utilizar as azulzinhas Pra vocês enxergarem melhor Porque se eu colocar uma colinha pretinha Vocês não vão enxergar muito bem o penteado Então eu vou utilizar as coloridinhas Que estão caindo tudo, gente Então pega a que você tiver aí na sua casa E antes da gente começar os penteados Já se inscreva aqui no canal Venha fazer parte da nossa família Já ativa o sininho Que aqui tá sempre cheio de conteúdo de beleza Pra vocês com várias dicas Me segue no Instagram Que eu vou deixar aqui na tela e na descrição Que lá a gente fica ainda mais próximos um do outro E já deixa o seu like Que assim eu trago mais penteados para vocês E o primeiro penteado A gente vai dividir aqui acima da sobrancelha Vamos dividir até aqui o topo, ó Bem aqui em cima Porque agora a gente vai fazer um acabamento melhor Vou prender aqui pra me facilitar Se eu achar minha pirainha Eu vou vir com um pincelzinho Pra me auxiliar aqui Nas divisórias Agora a gente vai dividir no meio Ó, meus amores Essa partezinha Será a franjinha ali Entre aspas, né? Porque nem é franja Mas eu gosto de deixar essas mexinhas na frente Então é opcional Você quer ou não quer Agora dividiu aqui, ó E dividiu ao meio E agora Vou colocar essa partezinha aqui pro lado E vamos dividir essa daqui Em mexinhas menores Pra ir prendendo Separou a mexinha Prende bem na raiz Agora vai vir com outra mexinha lá de trás E vai dividir de novo Essa daqui a gente já prendeu Pegou outra mexinha Passa a escova E pega essa daqui que já está presa Pega essa daqui que já está presa E junta com esta Pra prender novamente Então Fica duas colinhas Agora eu vou dar uma ajustadinha aqui Agora vamos pegar a última mecha E juntar com esta Desta forma, gente Agora a gente vai pegar Um pedacinho da mecha Da parte que estava presa Vamos pegar ali Uma mechinha aleatória Agora sim A gente vai prender Depois de ter pegado uma mecha Daqui do topo E vai ficar assim, gente Ó Agora o que a gente fez Desse lado A gente vai fazer Nessa mechinha Que a gente tinha separado E esse é o penteado Número 1, gente Aqui, ó Só endireitei o cachinho Aqui na frente E joguei um pouquinho de água Gente Ele é muito básico Muito básico Aqui arrebentou uma colinha Mas aí vocês ignorem, né, gente Não precisa ficar perfeito Não precisa ficar um do lado do outro E pra ficar ainda mais lindo Você pode fazer um baby hair Pode fazer uma revitalização Pra renovar os cachos As ondas Mas é isso, gente Eu só não vou fazer isto Porque eu já vou partir Pro próximo Penteado Que é o quê, gente? A gente vai continuar Com o cabelo assim Agora a gente vai pegar Uma mecha Lá de trás Junto com a da frente Pegou Prendeu Vamos pegar uma colinha E agora Pra finalizar o penteado Número 2 A gente vai dividir Esse rabo de cavalo E vai puxar pros lados E ele vai ficar Deste jeitinho, gente Eu achei ele muito bonitinho E ficou assim, gente Aí dá aquele voluminho No cabelo Mas se você preferir Não precisa Fazer aquela Puxadinha aqui No rabo de cavalo Gente, eu achei Esse muito fofinho Olha que fofura Esse penteado Agora o terceiro penteado Gente, pra facilitar Vai a terceira opção Não mexe aqui Não vai mexer aqui Não vai mexer no rabo de cavalo Não vai desfazer o rabo de cavalo Você vai apenas fazer Um coque Gente, enrola o rabo de cavalo E gira em volta Se você quiser fazer um coque Mais despojado Ou um mais bonitinho ali Mais direitinho Eu gosto mais dos despojados Tchau 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 Neste penteado Eu vou utilizar Uma colinha de tecido Essa velhinha aqui mesmo E o que a gente vai fazer Vamos dividir Aqui do ladinho Mas se você preferir Pode dividir no meio também E vamos separar Essa parte Vai ficar uma divisória assim Vou pegar mais pra baixo Uma divisória Deste jeitinho Vou vir com um pouquinho De gelatina E vou aplicar aqui Vou vir com essa escova Que tem os dentinhos Mais pertinhos Um do outro E vou puxar Bem para trás Deixar ele bem lambidinho Depois de deixar ele bem lambidinho A gente vai fazer um coque Pode fazer um bem despojado Pode fazer um bem certinho Um com volume Sem volume Eu vou fazer despojadinho Agora essa parte A gente também vai deixar Bem lambidinha Para o lado Vou pegar mais gelatina Depois de deixar ele bem lambidinho Vem com um grampinho No meu caso Eu só tenho o tic tac Então eu vou prender assim mesmo Só para mostrar para vocês Como ele vai ficar E assim ficou Gente Eu fiz ele bem despojado Ficou bem despojadinho Gente Claro que com grampinhos Ia ficar bem mais bonito Aqui atrás Não ficou legal Ficou bem floxinho Porque Eu não tenho grampinhos Só tinha aquele Que eu mostrei para vocês Só tinha um Então Com grampinhos Vai ficar muito bonito Porque vai segurar Essa franjinha aqui Vai deixar ela mais presa Mais lambidinha Então com certeza Com os grampinhos Vai ficar mais bonito Mas eu gosto dos penteados Mais despojados Mais despojados Então eu gostei desse Dessa forma também Comenta aqui embaixo Qual foi o seu favorito Comenta também Qual tipo de penteado Vocês querem que eu traga aqui para vocês Penteados para o dia a dia Para festas Comenta aqui embaixo Que eu trago Vou deixar outros vídeos Aqui na tela Compartilha esse vídeo Com seus amigos e amigas Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado vocês De alguma forma Já se inscreveu no canal Né? Então tá bom Muito obrigado Por me assistir até aqui E até o próximo vídeo Beijo Tchau